Representantes da seleção de futebol do Equador visitaram Canoas hoje. O país já está classificado para a Copa do Mundo no Brasil no ano que vem. O coordenador de logística, o preparador físico e membros da comissão técnica da seleção equatoriana estiveram na Ubra e conheceram o complexo esportivo da universidade. No estádio, visitaram os vestiários e o gramado. Eles garantem que o local tem todas as condições de ser um campo de treinamento, principalmente pela privacidade que oferece por estar fora do centro urbano de Porto Alegre. Entretanto, é necessário que haja um hotel próximo para não perder tempo com deslocamento. No final da visita, o grupo bateu bola com o secretário da Copa de Canoas, Marcos Vinícius Machado, e o pró-reitor da Ubra, Walter Kuhrenbecker. Familiares de vítimas de acidentes de trânsito querem mudar o Código Penal Brasileiro. A intenção é evitar que esses crimes fiquem sem punição. Um carro desgovernado capota em plena madrugada, atropela e mata o administrador de empresas Vitor Gurman, que passava por essa esquina em São Paulo. O motorista de um carro perde o controle na Marginal Pinheiros, atinge mãe e filha que saíam desse shopping. Miriam e Bruna Baltresca morreram na hora. Um Porsche em alta velocidade colide contra um outro carro nesse cruzamento no Itaim Bibi. Carolina Santos não resiste a batida. Nos três casos, desconfia-se que os motoristas estavam alcoolizados. Três casos diferentes, três histórias trágicas, um desfecho comum. Pelo menos até agora. Apesar da gravidade dos crimes, nenhum dos três réus foi julgado pela Justiça. O tio de Vitor Gurman comemora o fato de a nutricionista Gabriela Pereira ter sido denunciada pelo Ministério Público na semana passada. A Justiça ainda irá decidir se ela responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou por dolo eventual, quando o réu comete atos imprudentes que podem ter culminado na ocorrência de um crime. A família estima que o julgamento pode levar até 10 anos. E teme que Gabriela saia impune. Não seria o primeiro caso em que no final do processo, quando se chega a uma pena, na verdade já prescreveu a pena e a pessoa saia impune. Esse advogado, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, explica que o Código Penal determina a realização da perícia em até 10 dias. Mas, na prática, a polícia científica extrapola esses prazos, o que atrasa os processos. Culpa de quem? Da polícia? Não. Culpa da Secretaria de Segurança Pública, que não dá elementos materiais e humanos para que essa perícia seja feita nesse prazo de 10 dias. As famílias de vítimas de acidentes se uniram em uma campanha para incluir no Código Penal o crime de homicídio no trânsito, com penas que podem variar de 5 a 8 anos de prisão. A medida poderia acelerar o trabalho dos juízes, que deixariam de discutir a natureza do crime. Para quem luta por justiça, a demora dos tribunais contribui para a impunidade. Isso cria, perante a nossa sociedade, a visão de que nesse país não se tem punidade, não se tem punição. Se você tem alguma sugestão de reportagem, entre em contato com a gente. Mande um e-mail para o jornalismo.com.br Nós também estamos no Facebook, é só procurar por Ubra Notícias. E você também pode nos seguir no Twitter, arroba Ubra Notícias. Participe! E hoje ficamos por aqui, nós voltamos amanhã às 10 para 7. Uma boa noite para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho